Fala pessoal, beleza? Estou aqui esperando um outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça já inscreva-se aqui no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Eu estou aqui, eu recebi o material de uma banda chamada X-Fierce, certo? É uma banda nacional, uma banda brasileira excelentíssima, mais especificamente de São Paulo. Eles vão lançar o álbum aí dia 1º, 1º de agosto, né? Num domingo vai ter o lançamento aí do álbum e eu já ouvi o álbum completo. Eu acho que isso seria uma estratégia interessante para algumas bandas, tá? Passar o álbum para pessoas que curtem o som, para pessoas que fazem matéria, né? E dar aquele gostinho de quero mais ou dar aquele gostinho de... Eu ouvi e eu estou falando para vocês o que eu ouvi E eu espero que vocês gostem disso que eu ouvi Porque é muito bom o que eu ouvi, certo? Tem muitas pessoas que fazem isso, por exemplo, o Ricardo Sering da Collectors Room Ele faz um trabalho desse também Outras pessoas podem fazer isso, até como eu, por exemplo Se não me engano, o Moita do Heavy Talk também faz esse trabalho O Ander Martins, o Dom Marcito, o Bode, enfim É interessante isso, as pessoas que curtem, que tem um canal no YouTube Ou que tem um site que escreve Receberam esse material antes O que acontece? Como vocês sabem, eu não sou um grande apreciador Vamos lá, deixa eu colocar uma coisa para vocês Quando nós falamos de metal progressivo Do prog metal A primeira coisa que vem à cabeça É o Dream Theater É a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo É o Dream Theater E eu não gosto dessa banda Eu já tentei várias vezes Todo mundo sabe o tanto que eu já tentei ouvir Dream Theater E eu não consigo nem falar Dream Theater, Dream Theater, Dream Dream, enfim Eu não consigo nem falar direito o nome da banda Certo? Eu não consigo nem falar Mas é aquela coisa Quando se fala em metal progressivo Já começa a pensar em guitarras Correndo 24 horas por dia Bateria O baixo fritando E o teclado também fazendo solo junto com a guitarra E fazendo aquele confronto, aquelas coisas todas Só que assim, é um erro pensar isso É um erro pensar muito nisso O metal progressivo tem essa situação também Mas ele tem junto ali a questão do ritmo, da melodia, da harmonia Muito bem coeso, muito bem trabalhado Eles estudam muito com relação para fazer isso E o vocalista, acho que o que eu não gosto, cara Do Dream Theater até hoje Para mim é que estraga a banda É o vocalista É o vocalista Para mim é o vocalista que estraga a banda Mas enfim Vamos falar do X-Fear Essa banda é uma banda já nascida lá em 2002 Só que eles tiveram uma pausa, né? Eles deram uma pausa E hoje eles estão retornando praticamente Retornaram faz um pouco tempo aí Com o Ricardo Rock, né? No baixo, né? É o Rock rodando Rock O Douglas Polentes Não é Polenta não, cara Não é Polenta não Na bateria O Gilmar Casagrande nas guitarras Esse já é novo praticamente na banda, né? O Marcelo Monteiro também na outra guitarra E o Gabriel Carvalho nos vocais Teclados e piano Esse também é praticamente novo aí Na banda Inclusive o Gabriel Ele fazia parte da Terra Prima, né? Ele fez parte da Terra Prima E da banda Silent Moon Excelentíssimas bandas também E eu ouvi este álbum, cara Já saiu alguns singles No Spotify aqui Inclusive eu tenho uma playlist no Spotify Chamada 2021, tá? Eu vou deixar aqui na descrição Certinho, bonitinho Pra vocês entrarem lá no Spotify Eu tenho uma playlist chamada 2021 Onde todas as músicas Que eu acho interessantíssimas Que eu gosto muito Eu vou jogando nessa playlist de 2021 De bandas que eu conheci este ano Pode ser bandas antigas Mas eu conheci este ano Gostei dessa música este ano Essas coisas eu vou jogando tudo lá Nessa playlist E a música Hell in Here Tá nessa playlist da banda X-Fierce, tá? Eles fazem um metal progressivo, cara Muito bem estruturado Tem ali o seu solo de guitarra Tem, claro Tem o seu teclado Tem o baixo, isso, aquilo A bateria Mas o que mais impressiona É o vocal, tá? O vocal ele tá muito bem consistente Eu acho que isso que é interessante O álbum será lançado agora Né? Em 2021 Dia 1º de agosto Deixa eu procurar aqui certinho Bonitinho pra vocês E claro, gente Tem muitas influências dos membros aqui Como, por exemplo Estratovários Vocês percebem De muitos Estratovários Pela situação dos teclados, né? Sinfonia X Wintheater Nevermore Rush Blind Guardian CDC Iron Man Exodos Enfim, né? Nós temos muitas situações Com relação a isso E quando nós vamos falar das músicas São nove músicas, tá? A primeira música Chama X-Fierce É o nome da banda, né? X-Fierce A primeira música Ela já é uma introdução, cara Pra você mergulhar realmente Eu gosto sempre de falar dessa situação Pra você mergulhar realmente Naquela obra-prima Que no qual eles estão fazendo Certo? Eles têm muito esse contexto também Né? De... Da parte mais acelerada Eles voltam Eles dão uma quebrada Eles voltam Colocam uma parte mais melodia Aquelas coisas Eu comecei a ouvir muito A parte mais progressiva Todo mundo sabe Por causa do Maestrick, né? Por causa do Maestrick Estou mergulhando mais Nesse metal progressivo Ainda não consegui ouvir Dream Theater, tá? Eu vou dar destaque Pra três músicas aqui Da X-Fierce Pra vocês Que vai ser lançada ainda Uma já lançou já Que é a Hell É... In Here, tá? A I See Que é a número 5 Eu achei fantástica essa música A linha vocal Tá maravilhosa Eu amei muito essa linha vocal deles Certo? E também A... Cadê, cadê? Believe in Nothing Tá? A Believe in Nothing Se não me engano Ela também já saiu Já Já saiu como single Tá? Ela também já saiu como single Believe in Nothing Essas duas músicas que eu falei A... In Here E a Believe in Nothing Você pode já conferir no Spotify Vou deixar aqui na descrição do vídeo E a I See Não saiu ainda Cara Que Música Linda São nove músicas maravilhosas Pra falar a verdade E a banda Arrebenta Ex Fierce Pra vocês aí Eu tenho certeza que vocês Vão curtir muito Cara Eu gostei muito do trabalho Eu estou ouvindo várias e várias vezes aqui Certo? E é interessante isso, cara Você Se você vai ouvir Você faz o favor Eu tô até com um fone aqui, ó Coloca um fonezinho de ouvido Né? É... Para o que você tá fazendo Para tudo o que você está fazendo E deita na tua cama Lá Isso, aquilo E vai ouvir Sei lá No sofá Não sei Né? E vai E realmente ouça Né? Escute a música Muito bem É... Trabalhada Porque os cara Pô Os cara fizeram Tá muito bom Tá muito boa A banda Tá muito bem estruturada Eu tenho certeza Que vocês vão curtir muito Eu não tô falando aqui É... Eu tô falando como um fã já Da banda Certo? Tô falando já como um fã da banda Certo? E dia 1º de agosto Já nas plataformas digitais A banda X-Fierce Já vai lançar pra vocês aí É... E eu tenho certeza Que vocês vão curtir muito Então coloca o fone de ouvido Para o que você tá fazendo Coloca lá Clica lá no seu Spotify Deezer Youtube Qualquer lugar Também se sair em mídia física Compra da banda Isso é interessante Isso ajuda A fortalecer a banda Isso ajuda a fortalecer Essa situação aí também E eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Também pra vocês As redes sociais da banda Pra você entrar lá Cara Pra você ajudar a banda Facebook Instagram Twitter Orkut Sinal de Fumaça Tudo que eles tiverem De redes sociais Eu vou deixar aqui Pra vocês também Pra vocês conhecerem Pra vocês dar aquele feeling Com relação A banda E de falar O que vocês acharam Realmente Que eu acho que isso Esse contato Né? Do fã Da pessoa Da pessoa Do ídolo Ali Eu acho Que é super interessante Beleza? X-Fear Pra vocês Aí X-Fear X-Fear Né? E eu vou ficando por aqui Pessoal Não deixe de se inscrever Nesta bagaça Desse canal Vai compartilhando Pra todos os seus amigos O canal está crescendo O canal está legal E eu tenho certeza Que você vai curtir Muito o conteúdo Que eu faço aqui Sempre divulgando bandas Sempre mostrando bandas Para as outras pessoas E eu vou ficando Por aqui Agora eu já Gaguejei Porque eu Dei uma vontade De Tá bem? Tá bem? Tô ótimo? Tô? Tô? É isso aí Vai se inscrevendo Nesta bagaça Desse canal Vai compartilhando Para todos os seus amigos Certo? Muitíssimo obrigado Até o próximo vídeo Tchau